A CIDADE NO BRASIL Sabes, é rara a alma que por aqui passa sem uma pinga de egoísmo. Pedir algo para os outros custa, não é? É mais simples sacrificarmos os outros do que a nós mesmos. A CIDADE NO BRASIL Matilda! Estás na vida! Selania Atay, minha filha. Queres mesmo continuar?